Fala pessoal, eu sou o HZ, estamos aqui com mais God of War Ragnarok, o Bom da Guerra, episódio número 22. Estamos aqui junto com o Thor, mano, e vamos procurar a máscara que tá mirando para... Cadê? Cadê a direção, mano? Pra cá, né? Entra aqui e aqui. Então tá, a gente já segue direto. Só queria dar uma explorada antes, mano, rapidinho, porque tem uns lugares aqui meio escabrosos, tipo aqui, ó. Tem item, né? 1.085 Hacksilver. Parece meio... Esquisito tá aqui, né, mano? Aí, ó, mais uma runa estilhada. É, o final do vídeo passado foi meio triste. 3.521. Alguém muito rico morou por aqui. E labirinto, né? Labirintos, vamos seguir para o caminho certo aqui. Então, a vantagem é que agora a gente tem uma máscara que tá levando a gente para o caminho. Então, bem congelado, bem frio, mas ó... Vai lá, Thor. Já fica bicando, já. Vamos, Ingrid. Milha muito, fia. Beleza. Enquanto eu e Thor, o Atreus e Thor, destruímos as paradas aqui, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, manda o vídeo para os amigos também, recomenda a série e deixa o comentário aí. A gente sempre nota, pessoal, que chega cedo e é importante que vocês comentem, comentem e comentem e deixem like, interagem, vejam o vídeo e tudo mais. Obrigado a você que tá assistindo, são lindos. Vamos pra frente, Thor. É pra cá, né? Segue sendo. Tomara que seja rápido isso daqui. A gente já foi trollado uma vez com um negócio de máscara, né? Oi, vamos voar por cima desses caras e ir pra máscara? Acha que eu vou querer te carregar o caminho todo? Você é forte! Não sou o seu burro de carga! Então tá bom, né? Você vê que os caras fizeram aqui e tentaram fazer aqui uma... Ó, peraí. Vamos tá só olhando o outro aqui, né? Tentaram evitar aqui, por exemplo, um questionamento lá, tipo do Senhor dos Anéis, né? Mas por que eles não usaram as águias para voar até Mordor? E aí fica esse questionamento aí pra sempre e algumas pessoas respondem de uma coisa, outras respondem outra. Mas aqui, por exemplo... Mas por que eles não voaram até o lugar com o Thor, né? Ele não estaria aí. Ele não é o nosso burro de carga, basicamente. A Turdi te admira. Espero que saiba. Você não vem me dizer como ser pai, moleque. Só encontra a coisa. Ai, meu Deus do céu. Cara, se esse jogo fizer a gente matar o Thor, vai ser muito triste, mano. Porque ele tá fazendo a gente passar um tempo com a família dele, né, mano? Eu vou ficar triste pela Turdi, principalmente. Ali, ó. Isso ali, ó. Quebra aí, Thor. Você não é o bom? Eu acho que nós temos que atravessar o muro. Preciso fazer uma coisa antes. Ah, vai fazer xixi. Ah, vomitar. Fica à vontade. Nem nunca, né? Vamos continuar. Deixa eu fazer uma coisa antes. Vamos continuar. Tá suave. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cavernas congeladas. Traqueio brilhoso. Ui. Ai, mano. O que eu ia ter conseguido? Olha o carniça. Pera aí. Vamos acertar esses trecos voadores aqui, que eles já estão irritando. Morreu. E mais aqui. Aqui, ó. Boa. Asterinha. Excelente. Calma nessa hora, mano. Ui. Mas aqui tem duas... Opa. Opa. Vou ter que virar cachorro, maluco. Vocês me obrigaram a isso. Nossa. Aham. Olha, eu não tô tentando fazer nada. Só tô mostrando que a gente não é tão diferente. Não quero ser seu amigo só porque temos sangue em comum. Tá bom, então, né? Temos que equipar a máscara. Calma, galera. Calma. Ninguém fez arte aqui. Que bonitinho, né? Cachorrinho e pessoas. Tó. Deve ser aí, mano. Vai. Vai. A máscara tá perdendo a força. Talvez pra cá? Esse é o máscara. Que demais. Quem lembra disso? Eu lembro de um pedaço da música. Eu me destaco sim na multidão. Depois de feito, quebraram meu monte. Como é que ele é engraçado? Agitação. Mas eu quero falar uma coisa. Se você não pode ser você mesmo, talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho. Isso não soa nada familiar pra você? É engraçado, cara. Uma coisa que eu reparo nesse jogo e... Nos jogos que a Sony tem feito ultimamente, né? Que tem... Do protagonismo. Ou, na verdade, o protagonista e um parceiro aqui pra ficar trocando ideia. É que eles têm que pescar gameplay, né? E aí fica tipo assim... Você anda, aí fala... Vamos conversar sobre um assunto muito sério. Aí você tem uma luta. Aí para a conversa. Aí lutou, 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 terminou. Eu queria saber o que você está fazendo. Aí vem outros inimigos. Aí para a luta. Aí você termina de lutar. E aí a gente vai saber mais sobre isso que está acontecendo. Eu acho engraçado. Mas eu acho o melhor jeito, inclusive, né? Porque nada mais bizarro do que você estar no meio de um combate frenético tendo que prestar atenção em diálogo importante. E jogo Mussol tem muito isso, né? E aí eu fico bolado porque você nem presta atenção na batalha e nem no diálogo. Ingrid. Ah, o bichão é possuído ali, rapaz. Ai, morreu. Dispossuiu rapidinho, né? Nada como tomar um choque pra tomar um headshot aí. Olha o outro bicho ali. Vai lá, Ingrid. Terminar de matar esse maluco aqui. Pra ele não se regenerar. Agora eu quero ver possuir o cara, sendo que ele não tem mais dito de ser possuído. Tô perdido não, tô. Deixa eu explorar, mano. É a minha alegria. Ah. Vambora. Invoca um esquilo espectral. Pelo amor de Deus, peraí. Esquilo da amargura. Que encontra uma pedra de saúde. Que engraçado, cara. Você invoca o esquilo, ele vai lá, futrica, arruma uma pedra de saúde e você se cura. Caraca. Muito bom, mano. E se upar isso, será que ele acha mais pedra de saúde? Aí, você que tava rindo dos esquilos, maluco. Esquilos sempre surpreendendo. Pra cá, ó. Tá, a gente tem experiências de vida parecidas. E daí? Parece idiota reclamar do que não se pode mudar. Quem disse que não? Ó. Ó o Loki incentivando o Thor aí, mano. Incentivando o Thor, botando minhoca na cabeça dele. Treta no clã Odin. Vamos lá, Ingrid. Força, coragem, fé. Ó a câmera lenta, ó. Fácil demais. Ó, mano. O Thor pulou. Ao invés de tancar a gente aqui. Deixou a gente tomando o dano do tiozinho do Game of Thrones aqui, ó. Bicho congelado, o rei da noite. Isso aí, chuta a cara dele, Thor. Até porque eu tenho itens pra pegar aqui, né, mano? Eu não vou ficar... Ué. Acertaram o item? Cadê o baldinho que tava aqui, mano? Será que a Ingrid acertou? Provavelmente, né? E aí caiu isso aqui. Duzentos reais. Para, Brasil! Se eu tô calculando certo, depois desse episódio aqui, já deve tá rolando série do Pokémon Violet Scarlet, né? Três séries ao mesmo tempo no canal, se eu tô calculando certo. Porque eu tô botando no... No negócio, os tracks que a gente tá gravando do Sonic, os tracks que a gente tá gravando do Coisa. Pouco do que a gente gravou lá do Gotham Knights, mas já tinha terminado. Mano, não tem... Não tem tempo hábil pra poder tanto vídeo, cara. Vamos ter que ter calma aí nessa hora. E contar com... A inteligência e... E a falta de ansiedade da galera, né? Porque aqui é assim. Você deixa de postar vídeo um dia... Acabou, cadê? Nunca. Volta com o negócio. Saudades. Meu Deus do céu, né, galera? É complicado, mas... Que bom, que bom. Vamos que vamos. O Mario Mais Web tem que terminar também, né? Mas é isso. Você passa três meses do ano sem muita coisa grande, né? E aí chegou outubro, novembro, vem um spam de jogo. Porque a galera tá sempre preocupada. Tá de olho nas temporadas, né? Os jogos. Pra quem não sabe aí, quer saber um pouco mais de videogame, os caras analisam os períodos do ano, assim como qualquer produto, né? Pra lançar o produto. E aí eles ficam de olho nas altas temporadas. Então, meio do ano costuma ser bom por conta do verão lá no Hemisfério Norte. O pessoal vai pra casa, vai... Estamos longe da oficina de Ivaldi, né? Longe bastante. Fica de férias e tudo mais. Então, a chance de você comprar alguma coisa pra poder curtir em casa aumenta. Por isso que os filmes grandes também lançam no meio do ano. E no final do ano tem a Black Friday, que é um grande evento do ano pra compradores e então pros consumidores. E tem também o final do ano, que o pessoal vai pra casa porque estudar na neve não presta, né? Isso levando sempre em consideração o Hemisfério Norte, porque é lá que tá a grana, o bruto da grana aí, no sentido de games, principalmente. Então, eles davam em consideração o cenário lá. Vamos... Ancestral? Para de mimimi. Ah, meu Deus do céu. Um ancestral. Para de mimimi. Aposto que está gostando de eu ajudar tanto dessa vez. Você tá ajudando com nada, mano. De nada. Ah, bebo. A espada tá fazendo a diferença pra você. Tem sorte de ela estar ajudando também. Que isso, mano? Todo mundo... Eu só tenho sorte, então. Só sorte. Cadê... Cadê meu reconhecimento? Pela minha habilidade. Vou ter que lutar com essa situação. Você não vai lutar com essa situação? Não vai ficar só rindo de mim? Ó. Começo a atacar. Tem que... Sai a bolatinha, mano. De alfa, será que não vai sair a bolatinha? Porque com o Cleitão a gente tocava... A gente tocava o tiro aqui no maluco no meio. Sai as pedrinhas pra gente tampar nele. Olha lá, tomou. Vai, na cara dele. Ó, só uma bicazinha, mano. Que cocôzinho, hein? Bate mais, bate mais. Ui. E esses inimigos aparecendo aqui do nada? Me enchendo a paciência, maluco. Opa. O gelado. Ô, Thor, acerta o ancestral aí, mano. Você não é o bom? Aí, ó. Mata aqui. Vamos dar uma recuperada aí. Olha lá. Vamos ver ele lutar. Uhul. Agora foi, hein, Thor. Parabéns. Isso aí, obrigado. Eu adoro relívagos. É só a gente explodir eles e... Problema resolvido. Não tem que pensar, não tem que sentir. É só explodir ele e resolver o problema. O Thor é meio deprê, né, mano? Deprimidão aí. Mas só finalizando o que eu tava falando, aí chega esse período do ano de spam de jogo e a gente tem que cuidar pra fazer, né? Então, às vezes, a gente não consegue terminar em tempo aberto. O YouTube só permite três vídeos por dia com notificação. Se ele não manda notificação, ele explode o vídeo e ninguém fica sabendo. E com notificação, ele já tá explodindo o vídeo, né? Porque depende da galera clicando. Então, é complicado, mano. É por isso que saibam que eu aprecio demais vocês que estão aqui acompanhando. Muito obrigado. E se posso pedir algo pra vocês apoiarem esse projeto e o nosso, né, galera? Então, falar do canal pras pessoas, recomendar pras pessoas na escola, no trabalho, pra outras pessoas aí que vocês conhecem que gostam de jogos e tudo mais. Acho que tem que quebrar aqui, ó. Não. Aqui? Tá bem vibrante. Por ali, logo em frente. Ali. Ah, quebra aí, mano. Eu acho que o caminho não é por aqui. E daí? Só disse que ia ser divertido. E foi. Já que você tá matando os bichos aí, eu vou tentar pegar aqui. Não pode, porque tem luta. Parte o canal meio, então consegue. E não só aqui no canal, tá, galera? Mas apoiem os canais que vocês assistem, né? Se a galera pode ser membro, seja membro. Se a galera pode apoiar de alguma forma, assim, financeira. Beleza. Se não pode, faça, divulguem, façam acontecer. Porque o boca a boca é super importante. A recomendação de vocês é super importante. Pra que as coisas cheguem nas pessoas. Porque o YouTube, se você logar aí na home, você vai ver que só tem tranqueira, mano. Só tem bizarro. Pelo menos do meu ponto de vista. Só tem coisa que eu não assisto, né? Corte polêmico, treta. Uns assuntos esquisitos, uns negócios cabrosos. Então, assim, é... O que vai dizer quando encontrar elas de novo? Quero dizer a Cif e a Turd. Se o pai de todos ficar satisfeito, não importa. Olha, garoto. Você não tem que resolver os problemas da minha família por mim. Só acha a máscara e vamos sair daqui. Ó. E basicamente é isso, né? Vamos voltar pro jogo aqui. Mas obrigado por vocês estarem presentes. E apoiem sempre. Não só aqui, mas com outros canais também. Porque a gente é independente, né, mano? A gente tá disputando espaço com, sei lá, Netflix. Espaço que eu digo, não só espaço de conteúdo, mas espaço de tempo na vida das pessoas, né? Com o Disney Plus. Os caras têm bilhões e bilhões pra torrar. E a gente tá aqui na luta. Com o YouTube fazendo de tudo pra poder... Ganhar em cima da galera, mas não necessariamente ajudar os criadores, né? Então, tem isso. Adoro o YouTube. Amo esse site. Mas... É pra cá, né? Tá colocado pra... Aqui, ó. Mas, infelizmente, tá cada vez mais complicado. Quebra aí, Tom. Você não quebrou? Garoto. Tá aproveitando a liberdade? Aqui, sim, o seu pai pra te vigiar. Eu... É... Bom, sim. Eu acho. É diferente do que eu tô acostumado, mas é bom. Hum. Acho que a gente tem que subir naquele penhasco. Quer dizer que... É melhor quando eu sei o que vai acontecer. Tá vendo? Ele até riu, mano. Essa jornada aqui tá melhorzinha do que a primeira, né? Que ele ficava só xingando a gente com mau humor. Como é que funciona o voo desse Thor aqui? Porque o Thor da Marvel... Até onde eu sei, ele não consegue voar. É o Mjolnir fazendo... E o poder dele que consegue fazer ele voar, né? Então, o Thor, na verdade, ele não voa. Ele faz aquele negócio e arremessa. O Mjolnir ele vai, né? Ou então ele fica girando como se fosse um helicóptero. Aqui a gente viu ele jogar o Mjolnir. Aqui a gente viu ele jogar o Mione pra cima e puxar a gente E depois pegar Então de repente alguma parada meio similar, né? Não sei Nem precisa levantar Ah, aqui, ó, outro túmulo Pra enfrentar um daqueles malucos da espada do Cleitão Isso significa que dá pra vir aqui depois, hein? Tá vendo? Áreazinha aberta Um Valkírio Se a gente pode chamar assim Vamos ver pra que lado é que a gente vai Nada aqui Meio que pra cá Era onde a gente tava mesmo Rolou, hein? O Thor nem se mexeu, mano Que safado Tirar esses negócios aí Tava ali matando os bichinhos voadores O maluco soltando lança de gelo Ingrid não perdoa Espero que dê tudo certo quando você reencontrar a Sif e a Turd Bom Ter esperança é melhor do que pensar Já é um começo E o Thor tem família também, né, mano? Então, tipo, poxa O Cleitão tem família, né, o Tinha, né? Então, acho que tem que se colocar no lugar aí Não sei, mano Tô gostando do Thor, sabe? Tô criando uma certa... Afeição por ele Achei ele um baita personagem Legalzão Corre deprimido Dá uma marretada no maluco Que só já sobe o stun Ele ficou lindo, garoto Parabéns Baita trabalho aí Isso aí Obrigado, Thor Obrigado Quando o Atreus prometeu ao Cleitão Que ia ouvir a voz dele Quando ele não estivesse perto Ele tava querendo falar a nossa voz Narrando a gameplay, ok? É isso mesmo Então a gente fica Garoto, garoto Ele tá lá ouvindo de boa Ó, mais uma área aberta aqui, mano Vai Ora, ora, ora Mas o que é isso? Tá aqui Mas por que a máscara vibrou lá embaixo? Perto do Garmin Se não tava lá Peguei Ó Foi por pouco É, valeu, Thor Eu não queria perder a máscara Olha Você conseguiu Vamos fazer coisas grandiosas Faremos nossa obra juntos De nada Ó Com licença Por que estão aqui? O pai dele matou o Randall O Forset tem provas Levem ele Não Eu ordeno que o deixem em paz Você disse que sangue a Exir Não seria mais derramado Que família vinha primeiro Você não acha que isso é um castigo Por ele estar aqui? Ele colocou a sua neta Em perigo Atormentou o seu filho O Loki não matou o Randall Foi o pai dele Sua filha já tem idade Pra cometer os próprios erros E o seu marido Começou a encher a cara De novo sozinho Chega Vocês duas Venham E E Não vê o que está acontecendo? Ele não está protegendo a gente Magni Modi Nossos filhos Contávamos histórias Para eles Perto da fogueira Você se lembra? Nós fazíamos cavalos De madeira Brincavamos E ríamos Até o sol se pôr E eles dormiam Enfim Eles foram jogados Nos problemas Do pai de todos Como se não valessem Nada E pra quê? E se Turd Fora próxima? Você Matou meus filhos Dorme na cama deles Deixou meu pai contra mim Minha filha Eu não sei o que está acontecendo Sabe Eu finalmente pensei Em uma coisa Que posso te ensinar E outra Melhor você estar certo Sindri Ué Aaaaaah 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 Sindri Aaaaaah A Ingrid nos protegeu Mano A3 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 Boa Transição É bom te ver rapaz Saí bem na hora Mas eu devo ter cortado Todos os laços Em Asgard Pera Por que vocês estão aqui? O Sindri disse Onde você estaria Caso tivesse problemas Ah Eu achei que estavam Explorando sem mim Não rapaz Seu pai só estava preocupado Mas agora que você disse Mime Cara Por favor Tá tanto montoado E tenso Lá em casa Você não sente falta De nós três Buscando aventuras? Adianto o inevitável Exato Não é má ideia Eu quero mostrar a máscara Para todo mundo Mas pode esperar É basicamente o jogo Mandando a gente Explorar mais um pouco Mas o Cleitão Quer terminar o jogo O mais rápido possível Adianto o inevitável Já estamos prontos Eu acho Não a gente nunca está pronto Mas estamos prontos Vem cá E aí né O Loki foi embora Junto com a máscara E desapareceu O Odin deve estar Um tanto quanto indignado Pelo que o Thor fez E eles que se irritem lá Né Vambora Tô de volta galera Eu vou chamar o tio Encontra a gente na mesa Se for ficar Viu? Eu disse que a chave Ia trazer ele de volta Porque tocou nela Com um martelo Magia enânica Nunca faz sentido Né Teve uma vez Que a Lunda Me fez um peitoral Com latidos de cachorro Tô até hoje Sem entender nada Está tudo bem? Eu tô bem Só espero que essa coisa Valha a pena Você pegou ela O que ela te mostrou Eu não cheguei a usar Eles descobriram Sobre o Rendon E aí eu tive que fugir Mas pelo menos O Odin também Não pode usar Mas Se você não recebeu Respostas da máscara Você só roubou O maior tesouro do Odin Logo depois do seu pai Matar o aliado Mais leal dele Nenhum de nós Está a salvo Nem aqui Então não temos escolha Vamos achar o Suort Tocar a Gellar Horn E fazer o Odin pagar Agora Você queimaria Todas as almas De Asgard E chamaria De autodefesa Ele já deu Algum plano Ou fica só Criticando dos outros O plano óbvio Está bem debaixo Do seu nariz A gente não precisa Do Odin Para usar isso Dá para entrarmos Em Asgard E fazermos sozinhos Bem na cara dele A gente descobre O necessário Para acabar Com a profecia De guerra Só que Desculpa Você não tem Como entrar em Asgard Eles estão Com a trompa Grande né Então espera Que entrem De fininho Em Asgard Soprando uma trompa Que é ouvida Em todos os reinos Eu espero Que você se dane Isso sim Por favor Só pensem nisso Reflita sobre o plano De tiro Mas antes de refletir Eu queria só Dar uma passada aqui Porque o plano Está meio O que vai ser Meio demais Para nós Aprimorável Aqui o nosso punho E a gente consegue A gente tem osso Petrificado Ganha um pouco Mais de força E um pouco Mais de defesa Se diga Uau Que incrível Mas quanto mais Melhor né E sobe mais um pouquinho Ali de level Lâminas do caos Não dá para aprimorar ela Agora a gente não tem O osso petrificado Para o pomos Do poder brutal Aqui também A gente não tem Ponta inferior Dá para confeccionar Esses troços Aqui é tenso né Ponta inferior Não dá para poder Subir essa haste Então Vamos aqui Por que não né Mais 8 mil De brincadeira Equipe isso daí Escudo está suave Não temos liga luminosa Arco está suave Armadura A gente está com Dá para aprimorar Uh Bafoneira da sabedoria E não dá para fazer mais nada Então vamos aprimorar Que a gente está né Boa Caraca Eu mandei ver Diz aí E dá para aprimorar de novo Olha nós tomando dano De bobeira aqui 20 mil Linguete asgardiano Subiu aí Boa Agora a gente não pode Aprimorar mais né Agora aqui Vamos ver Aqui a gente está A gente consegue Aprimorar um pouquinho Tem como confeccionar Outras Mas essa aqui aprimorando A gente ganha mais Nosso dinheiro está indo Para Nárnia Tudo bem Dá para aprimorar de novo Eu acho Ó Nossa Linguete asgardiano 13 mil e 500 Sobe mais 9 de força Vamos lá Vai ficar faltando Vai ficar faltando aprimoramento Aqui da armadura de cintura Não temos Linguete asgardiano Para poder aumentar a defesa E aqui dá para poder Melhorar Não Não temos o amuleto da Iggdrasil Para poder melhorar Tá bom Foi Aliás Foi nada Deixa eu ver se a gente tem Itens especiais aqui Temos uma pedra da ressecção superior Beleza e 5 mil reais Vambora Vamos refletir aqui na parada Brasil O negócio está treta hein Essa máscara As respostas fáceis que esse item promete O que eu sei É que esses atalhos têm um preço Hum Atreus Você a carregou O que acha? É uma chance Ou a gente Vai ter uma coisa Que o Odin quer Ou então Se ela nos der as respostas Vamos traçar Nosso próprio caminho E ninguém vai morrer Pum Agora só temos que ir Para Asgard Eu sei que sou um fardo E que quiseram saber Por que me tiraram Daquele buraco Eu também quis Mas está claro agora É para isso que precisam de mim Esse será o meu propósito Vou levar vocês lá Vou pegar minha lança Uma última vez E Eu vou levar vocês para Asgard Ó Licencinha Se você sabe ir para Asgard Por que é que você não deu a ideia antes Hein porra? Essa É uma boa pergunta Cara Você Escondeu o Asgard Você teria feito a gente morrer E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda E é isso O resultado é esse Se nós entrarmos Eu vou atrás do Odin Não vou impedi-la Não vou impedi-la Muito bom, cara Se a máscara não der uma saída A gente ainda vai ter uma vantagem Pra mim, tá bom Então vamos E rápido Antes que ele nos veja Ele odeia surpresas É Espera um pouco aí, ô arrumadinho Agora eu quero saber mais sobre esse Caminho para Asgard Que você conhece Fala aí É antigo Não dá pra chegar lá daqui De onde então? Eu vou pegar minhas coisas E te mostro Você não tem coisa E aonde vai com essa máscara? Brock Isso pertence ao garoto Ele mereceu Você só fez uma sopa de terra Mais ou menos Brock, tá tudo bem Não tá, não Não tá certo Nada tá fazendo sentido aqui, caramba Tipo Por qual razão Ele fica te chamando de Loki? Ih, rapaz Ih, rapaz Ih Ixi Brock Justo agora Largue o garoto E me enfrente É só seu irmão dar a máscara E temos um agora Agora Freya Se ele morrer Não, não Não era parte do plano Mas se ele morrer Vira compensação Pelo Randall E quer saber Vão sair ganhando O meu plano É matar você É bom estar com você de novo Freya Por favor Não dá pra estar em dois lugares Freya Ei Nada de se mexerem Melhor ficar inquietos Me arrependo de muitas coisas Matar você Não seria uma delas Soltar ele Eu Tô no comando Aqui Me dá a máscara Agora E cadê o Tyr? Ó Ó Ó Por favor, você tem que salvar ele Por favor Ele não pode Você não pode Talvez se eu voltar para o lago Já chega Eu sei o que você fez E perdoe você Mas você tem que parar Esquece isso sempre Eita, mano Troca E cadê o tio, mano? Esse... Tempo todo Então O que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin E qualquer um que tentar impedir Atreus Venha Que? Pra onde? Não importa Aonde vai? Já chega Você não pode fugir, Kratos Somente nós podemos parar o Odin Você precisa ficar Por que deixou a máscara? Parta Parta Caraca, mano Parta Pai Pra onde a gente vai? Pra casa Será que o tiro era fake o tempo todo, mano? Pai A gente pode... Eu Eu quero caçar Vou com você Estamos com você, Atreus Qual é a caça? Servo Olha Em busca de consolo O que está acontecendo aqui? A carne ali Ué, mano A gente tem que ir, então Eu não consigo me mexer Na velocidade que eu quero Talvez ali, né Naquele buraco ali Achei que ele ia pedir os lobos Alguma parada assim Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que eu vi alguma coisa Por aqui Ele só quer ficar quieto Rastros Aqui Levam pra lá Atreus A violência nos transforma Você não é fraco Por sentir os efeitos dela Todos nós estamos sentindo Esse é o caminho certo Interessante essa retomada A caçada do cervo Que foi Que foi o que eles fizeram Quando a mãe dele morreu, né Então tipo Ele tá lidando com o luto Fazendo a mesma coisa Caçando Mas que agora A gente não tem que ensinar ele Cotovelo pra cima Foco Na precisão Vai? O novo tiveram a linha da R1 Tô apertando o R2 Que foi? Agora ele vai correr E nós também Eu Não entendi Quando o animal Está ferido Ele tem que parar o sangramento Se não morre A gente Se feriu E isso 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 é uma distração É culpa minha Não Não Vamos achar o cimbre Eu tenho uma ideia De onde ele pode ter ido Será que a gente agora Contra o Atreus E o Cleito É o parça? Não A gente continua Sendo Cleito A gente pode pegar os trenós? Eu tenho que pensar No que vou dizer pra ele É claro Pra onde eu olho Eu lembro dos meus erros Nossas ações Tem consequências Ter que lembrar delas Não é uma punição Mas parece Parece que foi Há tanto tempo Legal que pelo menos O Cleito está conseguindo Lidar com as coisas Na base da conversa Um pouco melhor Se eu tivesse Enxergado a farsa Que enganou Todos nós Parado um ataque Imprevisível Não tinha solução A Deus Seu pai tem razão Tem coisas Que nem os deuses Podem controlar Mano Será que o tiro Era fake O tempo todo Moloco? Era o plano do Odin? Era assim que ele Espionava a gente E tal Mas não faz muito sentido A gente sabe Que o Odin Está brincando Com as profecias Com o negócio E tal Ele está Tocando a parada Para frente Mas o Tyr A não ser que ele Tenha o poder De duplicar Quem ele é O Tyr ficou Na casa Da galera O templo de Tyr É pra lá Que a gente vai Então tá Mimiro Tem como a gente Trazer o Brock De volta O Sindri Fez isso uma vez Talvez tenha um jeito De fazer de novo Infelizmente Não é possível Quando uma alma Como a do Brock Sem a fúgia A direção Deixa a sua forma Corpórea Ela não consegue Chegar ao Lago Das Almas Ele não só morreu Negaram Pós-vida A ele Não há nada Para trazer De volta Ele se foi mesmo Atreus Eu juro Se pudéssemos Fazer alguma coisa Faria-nos Eu sei Foi idiotice Minha Da esperança É tipo Se você morrer Quando você tá Morto No Dragon Ball Né mano Tem jeito Não Sinto falta De quando O lago Tinha água Eu queria Pegar um barco E navegar Pra longe Daqui De tudo Você não pode Se afastar Dos seus erros É impossível Esquecer Eu já tentei Até mesmo Seus erros São bem grandes Né cara Se é pra navegar Que seja Pra chegar A um lugar Ó Tá profundo Esse moleque Maluco Tô 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 abismado Com a inteligência E a profundidade Do creitão Cara Eu tô tentando Ir O jogo Me jogou Por outro lado Mano Aqui ó Por isso que ele Não deixou Ir pra lá E lembra Desse templo Aqui mano O primeiro jogo Vamos lá Será que o Odin Estava esse tempo Todo Tir Farsado Vem Cendri 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 Eu Eu sinto muito Não Eu não quero ouvir Não sabe o que eu senti muito A gente vai fazer o Odin pagar por isso O mesmo Odin que você convidou pra minha casa Todos fomos enganados Mas Alguns de nós foram mais enganados do que outros Não é? Eu dei tudo a vocês Minhas habilidades Minha amizade Minha casa Meus segredos Meus tesouros E vocês pegavam tudo E agora o que eu tenho? Nem a minha família Tem seu primo lá mano Você sente muito? Isso não muda nada cara Eu? O que a gente faz? A gente? Não tem a gente Só vocês Não importa o custo O que podem fazer É sair da minha frente Vem, Atreus Vamos deixá-lo Eu respeito a sua dor Eu respeito a sua dor Eu Achei que a gente era família dele também A gente era Caraca mano Pesado né Eu respeito Volte pra sua casa e prepare-se pra guerra Tá Eu respeito a sua dor Importante isso né Respeitar a dor dos outros Às vezes a gente simplesmente Tem que fazer isso mesmo Não tem como resolver isso Né? Não Mas eu vou me sentir melhor Quando fizermos justiça com o Odin Justiça? Não é isso que queremos É vingança Cada caminho que eu trilho Leva até a vingança Talvez só tenha nos sobrado isso Temos que voltar até a freia Cada caminho que eu trilho Só leva A vingança Os lobos estão ali né Só dá uma explorada aqui Porque a gente voltou aqui De repente Chegou uma outra coisinha né Agora Vamos lá de cá pra ver É interessante Caras Porque as vezes é isso né E a gente faz Toda sexta-feira no Instagram Eu abro a caixa de perguntas Ó tem mais coisa pra cá também A gente A gente vai mesmo pra guerra Sim Chegou a isso Chegou a isso A gente abre a caixinha de mensagem do Instagram E vira e mexe Algumas pessoas que mandam perguntas Pra mandar pergunta Pra gente poder responder Interagir durante o fim de semana E aí pergunta tipo O que que eu faço Se a pessoa que eu gosto Não gosta de mim Vamos ver isso aqui Ganhe mentes Não guerras O TIR sabia que a maior batalha de todas É conquistar a mente e o coração das pessoas Eleitoral da luz guia É nada que preste pra gente É bem bonito inclusive esse azulão Mas a gente já tá em outro patamar É E aí eu sempre digo Mano Você não pode forçar as pessoas a nada Né? Quando a gente tava em Svartalfheim Procurando o TIR Não era isso que eu queria O que eu pensava Não se era pra perder o Brock A gente sabe A gente sabe A gente sabe O TIR era um TIR Farse A gente tirou tudo do Sindri Não se deixe levar Pelo que foi dito no luto Atreus Mesmo que pareça justo Caramba, mano Ah, vamos pegar o portalzinho aqui Então, boa Não, né, mano? Para de querer fazer o gastar mais hora no jogo, mano Tem Pokémon aí Deixa eu pegar esse negócio aqui, cara O que que é isso aqui? Parece que ele tá caçando alguma coisa, né? Ah não, só pegando item mesmo Ó, manopla da luz guia Pegando sete da luz guia todinha aí, então Isso aqui, que é isso? É, mano Que loucura Eu tô abismado ainda com esse negócio do TIR Só que ele ficava escondido no quarto dele Enquanto a gente não tava, velho O Odin pode estar em dois lugares ao mesmo tempo Eu tenho certeza de que a fria vai estar na casa Imagino que sim A porta secreta do Odin também era a saída dele Sem o maldito corvo escondido no armário das vassouras A casa estará segura E não vai recusar aliados para a vingança dela Isso Agora a vingança é toda nossa E chega de falso TIR para nos confundir Ah, como ele zombou do desejo do TIR por paz E do meu Caraca, mano Eu não consigo acreditar que era ele desde o começo, mano Eu tô em negação Entra ele na casa Garoto Voltei já Parti, mas voltei Você voltou Está conosco? Ótimo Está lá Está na hora do que, Milady? Na hora de unir os reinos contra Odin De uma vez por todas O TIR tentou unir os reinos O verdadeiro TIR Ele era tão querido E mesmo assim ele falhou É bom não falharmos Ou não vai sobrar ninguém para tentar Esse é o Ragnarok E o pior é que Odin já tá sabendo de tudo que a gente planejou Sim, perdemos o elemento surpresa Além disso, só temos um caminho até Asgard E não é sutil Ou seja Entramos pelo templo de TIR Aqui O muro de Asgard É aqui A horda de Enheriard Odin estará bem no meio Então Também temos que ter exércitos Quantos puderem atender ao chamado Um número que o Odin não preveja E isso é só para chegar ao muro Para romper ele Temos que achar o Surt O Ratatoskir já providenciou isso Ó O Ratatouli já tá que tá, hein, mano O Surt tá na pokebola Um número 3 Já sei onde procurar Maravilha Agora aliados Quem será que a gente consegue? Eu vou pra Helheim Recrutar o exército dos mortos E eu vou pra Alfheim Unir os elfos Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom Eles gostam de mim E vai pra Vanaheim Sim Achar a Sigrun E reunir as Valkírias Eita Nem Nifuheim Nem Yudohain Resta somente Svartalfheim Eu vou pra Svartalfheim Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou Que seja Boa sorte Para nós A canequinha Nossa, mano Maté Muspelheim Achar o último gigante de fogo Eu tô com inveja Da missão impossível Dos outros Ah, mano Ragnarok Não acontece nunca, véi Ah, Muspelheim 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 que a gente tinha ido Com o Thor, né? Por que a gente não foi lá ainda Disse que sabe onde encontrar o Svart Sei Descobri os segredos No santuário dele Em Muspelheim Com o Thor Thor Calma Ele não me viu entrar Não foi isso Que me preocupou Olha Quando a gente achar o Svart Vamos ter que convencer ele A se combinar com a esposa dele Assim, Mara Combinar? É Quando os dois É... Se fundem Hum Caramba Quando os dois É... É... Se fundem Se fundem Mas tem alguns Receios Sobre as negociações Com o Resvelger Em Helheim Acho que ela pode ser Mais amigável Se falar com alguém Morto Mimir Você foi convocado Hã? Morte agora é uma habilidade Acho que esses dois Sobrevivem um pouco sem mim Se você não se importa Tudo bem Agradeço Tudo bem Mais tarde A gente se vê Ai Acho que estou vendo A forja do Svart lá Também, né? Tamanho da pedra Pelo amor de Deus Se você não estivesse vendo, né? Tem outro ali também Vai até a forja De Svart A esposa do Svart Onde ela está? Em Niflheim Eu acho Congelei aqui sem querer Porque eu vi que eu estava Com a arma errada Será que a gente vai ter Que atalho da esposa também, mano? Talvez dê para ver a forja Cuidado Ele evita todos os ataques Será que tem Será que viram a profecia deles E decidiram se isolar Nos reinos natais Para resistir a ela? É provável Tomara que entendam Por que o Ragnarok Precisa acontecer agora Claramente Cara, acho tão legal Em videogame Quando os caras Bloqueiam uma parte Que você vai voltar depois Com uma habilidade Que você ainda não tem Para poder Você não chegar naquela área ainda Ali Ih, quebrou todo mundo Aí na brincadeira Eita Ainda está de pé, né? Mano, esse fantasma Enchendo a nossa paciência aqui Eu percebi, meu filho Aí, morreu o primeiro bicho Isso Isso Quebra o fantasma No soco Nossa senhora, mano Aí, velho Sai, mano Essas bolinhas Que chato Ah, nissa, mano Pera aí Isso Joga seus lobos Segundo esse fantasma aí Para de me irritar Bate mais Bate mais Mano, olha isso Boa Ele evita todos os ataques Falta Acho que a forja Fica depois dessa lava Conhece aqui? Quando eu vim aqui antes Vi uma coisa Que parecia uma forja Conhece aqui? É, eu vim aqui antes Valeu a pena, né? Eu, meu amigo Thor Muita coisa do meu intercâmbio Você não sabe, meu pai Caraca A gente veio dali, né? Tentar pegar um life Alguma coisa assim Mas também, pelo visto Impossíbro Vamos pra frente, gente Mais um pouco Temos que ficar prontos pro Stuart Caso ele não queira ajudar Prontos? A profecia diz que ele e a Simmara se fundem Mas vai saber o que eles acham disso agora Tentaria obrigar esses seres primordiais a obedecerem? Sei lá Não dá pra vencer essa guerra sem eles, né? É Tem que ficar pronto pro surto Se ele surtar A gente resolve Hoje a gente tá muito rei do trocadilho, mano Inclusive Eu esqueci que a gente tinha lança Eles perceberam, né? Isso aqui me lembrou da lança Podia ser um puzzle fácil de fazer, mano? Ali, ó Como que é o esquema? O negócio não chega lá Jogar a flechinha Eu sei Será que a gente consegue dar a volta aqui? Aqui Ah, vai ficar de economia de flecha agora, meu filho Não dá pra chegar lá Filho É o seguinte Não faço ideia do que a gente tem que fazer, mano Ó Inclusive já tem dois ali Ah, o terceiro tá aqui, ó Só pra nossa alegria Esse aqui é easy Pronto aí Muito genial Agora tem que ver o resto ali O que a gente pode fazer, mano? Tem a lava aqui, né? Tá descantada Não funciona nisso Jogamos aqui Tá vendo? Brilha lá Só que vai? Não encostou, né? Esse é o esquema Talvez aqui em cima Elas tem que encostar A gente conseguiu fazer duas, mano Aí, foi Mas a terceira não encostou Droga É, o negócio eu acho que é isso aí, velho É fazer a... A ligação delas Flecha encantada Não funciona nisso Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo aqui Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Grande abraço a todos Valeu E tchau